Ok, vamos começar. Primeiro a gente vai clicar na Pay Story. Após isso, clicamos na área do perfil ali em cima do lado do microfone. Após clicar, vamos clicar em Configurações. Depois, vamos clicar em Família. E após, clicamos em Controle dos Pais. Vai estar mostrando que vai estar ativo e vai pedir para você botar o seu PIN. E aqui que vem a dica, que eu vou ensinar para vocês como colocar, colocar não, desativar, sem precisar saber do seu PIN. Então, a gente vai sair do Google, vai entrar em Ajuste. Depois, vamos clicar em Gerenciamentos de Aplicativos. Depois, vamos clicar em Lista de Aplicativos. E no Google Play. Após clicar, Uso de Armazenamento. E depois, Remover Dados. Após removidos, vamos sair dessa área de Ajustes. E vamos voltar novamente para o Google Play. Ok. Após isso, clicamos novamente na área de Perfil, do lado do microfone. Configurações, novamente. Família, novamente. E ali, em Controle dos Pais. Após isso, já vai estar desativado. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Quem gostou, curte, comenta e se inscreve aí no canal. Fui!